Provando todo o menu do McDonald's do Marrocos é o vídeo do Sou Mochileiro, eu sou fã dos arcos dourados e de ver as variações que acontecem nele no mundo, né? Então vamos ver o que tem no McDonald's do Marrocos de tão diferente assim, né? Hoje é um dia daqueles que eu vou mostrar pra você mais um McDonald's pelo mundo. Aqui do meu lado tem um McDonald's marroquino e essa franquia chegou aqui no país em 1992. É o primeiro McDonald's africano que eu vou visitar, então vamos lá dentro ver se tem alguma coisa diferente no menu. Eu tenho certeza que você tá curioso. Fazer aquele mesmo esquema do... O que tem no Mac do Brasil que não tem no resto do mundo? Pô, moleque, eu posso estar falando merda. O cheddar McMelt é só nosso, não é? Ou eu tô falando bosta? Eu acho que o cheddar McMelt é só aqui, velho. Pô, é coisa linda, tá? Automático aqui no quiosque. Isso é muito fácil. Vamos ver o que que tem de diferente. Eu já vejo algumas coisas aqui que estão me apetecendo. Vamos lá. Quero um desse. Só o sanduíche. Valeu. Vai, papo reto. Ele fica meia hora no totem, mano. Porra, pegou uma tortinha ali. Coisa linda, hein? E pra pagar essa conta, eu vou utilizar, é claro, mais uma vez, o meu cartão da Nômade, que tá aqui na minha carteira digital e no meu celular. Simples e rápido. Já foi, né, pai? Tem mistério. Vamos lá pro meu pedido, que tem muita coisa pra gente provar. E se você não sabe o que que é a Nômade, eu te conto. É uma conta global com cartão de débito internacional aceito em mais de 35 milhões de estabelecimentos ao redor do mundo. Você viu ali que eu utilizei o meu cartão digital, mas você também pode usar o seu cartão físico e com ele sacar dinheiro em caixas eletrônicos. E o melhor, com o cartão da Nômade, você não paga anuidade. E se você, assim como eu, quer facilitar a sua vida viajando pelo mundo, basta abrir agora a sua conta na Nômade. E pra fazer isso é muito simples, basta baixar o app no seu celular. Se você fizer isso e colocar o meu código SOUMOCHILEIRO, você ganha até 20 dólares de cashback no seu primeiro câmbio, em até 15 dias depois que você fizer o registro no app. Então corre lá, não perca tempo. O link vai estar na descrição desse vídeo. E bora explorar essas novidades aqui do McDonald's marroquino. Dá-lhe! Dá-lhe! O que eu tenho aqui... Importante, né? Já falei essa porra. É importante ver o ad dos caras, né? Porque o cara tá viajando o mundo, né, irmão? Pô, não posso ser um filho da puta que vai pular o ad do cara, né? E você também que vê esse conteúdo não custa nada. Dá uma assistida, entra no bagulho, vê qual é. Apoie o cara, porque, porra, é foda, né? É o primeiro item que eu quero provar. Bolinhas de queijo com pimenta. What? Eu acho que são dois ou três tipos de queijo nessas bolinhas aqui, ó. Deve ser bom, hein? Tem queijo mussarela de búfala, tem mussarela normal e tem, eu acho que, jalapeno. Ó, o queijo não veio junto, não, hein? Já vou te falar. Esquisito. A casca é crocante, o queijo é salgado e a picância do jalapeno. Parece uma coisa que você encontraria no McDonald's mexicano. Muito bom, bem gostoso mesmo e viciante. E é uma picância suave, não é nada exagero. A palavra viciante é pica, viciante é foda, porque essas porrinhas viciam mesmo. Esses bitezinhos, tu fica, porra, não parou de comer jamais. Porra! Olha só, macarrão. Ah, isso aí eu tô podendo comer. Azeite, um molho tipo pesto, tem rúcula, tomate cereja e pequenas mussarelas de búfala. É a primeira vez que eu vejo isso em um mac, salada assim, com macarrão. Eu já vi Cesar, salad, mas isso daqui é a primeira vez. Bonito, tá? E veio, ó, o molhinho deles. O molhete e os croutonzinhos, veio o croutonzinho ali que eu vi, né? O famoso pão. Vamos acrescentar e vamos ver se essa salada vale a pena. É um iogurte. Ah, tem também os croutons, os pedacinhos de pão, ó, crocante pra você jogar aqui. Beleza, hein? Beleza, hein? Ó. Aquela misturada. Aquela mexidinha. Eu acho que isso daqui vai ser a coisa mais saudável que eu já comi em um McDonald's na minha vida. É água também, né? Pode bem. O que dizer de uma salada? É boa. Gelada, refrescante. A mussarela de búfala tá gostosa. Tomatinho cereja. Tem bastante azeite. Pô, bonitinha a salada, tá? O gosto tá bem gostoso. Tem queijo parmesão também ralado aqui. Então, é uma excelente salada. Parabéns, McDonald's. Mandaram bem nisso também. É comum encontrarmos donuts dos McDonald's aí no Brasil. Aí já é brincadeira, começou. Esse daqui é de caramelo com açúcar. Sair de uma coisa saudável pra cair nisso daqui. Tô me sentindo o Homer Simpson agora. Ó. Uh, é recheado. Recheio de... Porra! Ah, eu vou te falar. Quando você compra aqueles donutszinho e ele só vem com a cobertura e o recheio é massa, eu me emputeço. Eu me sinto otário, pô. Vontade de chamar o Celso Urso Mano, pô. O Ben Mendes. Fala, pô, cadê o recheio aqui do donut? Pô, os caras tão me tarrando aqui o recheio, pô. Caramelo. Eu achei que o caramelo tava só por cima aqui nesses pedacinhos, ó. Rapaz. Rapaz. A massa parece um sonho, aquele doce sonho, aquele pãozinho de padaria. Só que essa cobertura aqui de açúcar dá também uma sensação gelada nele. Então é diferente. Aqui tem pedaços de caramelo e o recheio é, mais uma vez, o caramelo intenso e gostoso. Ele não liga muito pra ordem, né? Foda-se. Ele come o salgado, aí come o doce, aí come a salada. Daqui a pouco ele vai comer o sanduíche, aí depois ele vai pegar um sorvete. Ele não liga muito, né? O engraçado é que não é muito doce. Então não é muito enjoativo. Hum! Melhor que muitos donuts que eu já provei. Porra! Acredite, isso daqui é uma pina colada, só que é obviamente sem álcool. Tô curioso. Sem álcool. Eu não sei vocês, mas lá em Minas Gerais, nós chamamos, pelo menos no interior de onde eu sou, de sodinha. Aquelas garrafinhas pequenininhas, tubaína, bem parecido com isso. Refrigerante de abacaxi. Tem um leve gostinho de coco também, além do abacaxi. E é isso. Porra! Um refrigerante de abacaxi e coco. Pode ser bom, pô. Esse daqui eu acho que é o lanche mais diferentão que eu encontrei nesse Mac. Ele chama 280. 30 palitos. E vem nesse pão aqui, ó, que eu achava ser um pão italiano, porque ele parece muito... Porra! É um pão italiano. Só que eu acho que é um pão árabe. Tem um hambúrguer grande, maior que de outros sanduíches. Maionese, ketchup, cebola, tomate, uma fatia de queijo cheddar e uma fatia de queijo branco. Ele é pesado. Porra! Não parece um cheeseburger aqui normal, não? E uma coisa que provavelmente você não sabe é que o McDonald's aqui do Marrocos, como de vários outros países árabes, seguem uma doutrina de comida halal. O que é halal? Halal são diretrizes que os muçulmanos seguem para que a comida seja considerada pura para o consumo deles. Então tem todo um processo desde o abatimento do animal, do boi, do frango, até o processamento, até o manuseio do pão, a louça que é utilizada ali, os talheres. Caralho! Tudo é verificado para seguir essa doutrina. Eu não vou me aprofundar nisso porque eu não tenho um conhecimento amplo desse tema, mas isso daqui é halal, assim como tudo que é vendido aqui no McDonald's. Por isso, eles não consomem também carne suína. Então você nunca vai encontrar bacon, por exemplo, de porco aqui nesses lugares. E nem bebidas alcoólicas. Então vamos parar de churumela e vamos provar o meu 280. Aí é drama, hein? Olha o tamanho disso. Bonito. Vamos ver se é gostoso. Não me ganhou tanto, não. Eu gosto de maionese, eu gosto de ketchup, mas aqui eu acho que eles dão uma exagerada. É muito no sanduíche. A carne tá gostosa, tá saborosa. Pô, tem que pegar a faquinha e dar uma raspadinha nisso aí. Não dá não, pô. É muito molho mesmo. A asa é carne bovina. O pão, ele solta um trigo aqui em cima, ó. Então dá uma sensação de pão caseiro, feito naqueles fornos antigos. Essa é a impressão. É uma comida boa, é um bom hambúrguer. Só que é pesado. Isso aqui é maior que um Big Mac. Ele enche mais, porque o pão é mais maçudo, é mais concentrado, mais denso. Porra, não parecia, né? É um sanduíche bom, mas eu já provei melhores em outros Macs. E toma a mordida. Agora isso daqui são quadradinhos de queijo golda. Porra, tipo um travesseirinho. Tipo um travesseirinho. Queijo golda frito. O empanado tá bem gostoso, bem crocante. Lembrando até o empanamento de uma coxinha. E o recheio, ó, é o puro suco do queijo. Nós, é que eu comeria um quilo. Dá vontade de comprar um balde disso. Parece salgadinho de festa infantil. Rizzoli. Delicioso. Meu favorito até agora. Pô, mas aí é foda. Tipo assim, porque é gostoso, né? Mas, porra, vai no McDonald's pra comer salgadinho de festa infantil. Porra, aí fodeu. Mas eu comerei essa porra toda agora. Tá maluco, como não? Possível. Claro que não poderia faltar a batata frita. Só que essa daqui veio com um molho. 11,50. Que eles chamam de Armenian sauce. Não tenho a menor ideia do que esse molho armeno é. Só sei que tem cebola frita em cima da batatinha também, ó. E esse molhinho aqui que parece mais um cheddar. Só que, pelo jeito, não é. É um molho doce. Estranho. Não, não, não. A cebola crocante aqui. Aí não. Aí não, aí não, aí não, aí não. Molho doce é foda. Por cima tá gostosa. Tá com um sabor bem forte. Mas o molho é doce. Ele é um pouquinho picante. Porém, parece mais uma calda de sorvete. Combinaria mais com sorvete do que com a batata, honestamente. Que pariu. Eu não curti, não. Agora vamos pro mac wrap. Wrap. Ó, que embalagem diferente. Eu comi isso daqui a última vez em um mac lá na Índia. Parecido com esse. Só que eu tenho certeza que o sabor vai ser diferente. Aqui dentro eu tenho frango, tenho mostarda, Dijon, mel e alface. Esse frango tá empanado. Acho que tem tomate também. E eu acho que cebola caramelizada. Naquele pãozinho tradicional árabe. Nada de pimenta. Tem queijo também. A mostarda tá muito gostosa. A mostarda com mel é muito bom. E mais uma vez, isso daqui é uma junção da comida árabe com a comida francesa. Porque a mostarda Dijon é de lá. Da França. E o sabor que prevalece é esse. Esse sabor adocicado e forte. É muito doido que é tipo assim, obviamente tem um sanduíche parecido, né? E ele vai nos diferentões. Mas é muita coisa muito diferente, né? Tipo, isso é muito bizarro. A parte da mostarda junto com o frango, que casa muito bem. Isso daqui é uma excelente comida. E eu agora coloco isso como a melhor coisa que eu provei aqui hoje até agora. O frango tá suculento, tá crocante. O empanamento dele tem pimenta do reino também, mas tá bem leve. E cara, que comida boa. E agora vamos pra sobremesas. Vamos, vamos, vamos. Isso daqui parece só um sorvete normal, mas não. É um chocoglacé. Eu acho que é um petit gâteau, mas o nome ali tá diferente. Aqui, ó, tem uma massa de chocolate embaixo e em cima é um sorvete de baunilha. Olha só. Que isso. Olha essa calda. Eu acho, sem querer ser exagerado, mas já sendo, é a melhor sobremesa que eu já provei em um McDonald's. Pô, mas aí os caras arrebentaram a boca do balão lá, hein? Esse bolo, ele tá quentinho ainda. E ele não é tão maçudo igual um brownie. Eu achei que seria. Ele lembra um bolo brigadeiro. Essa ganache tá com esse sabor. Tá intenso, sabor de chocolate potente. E esse sorvete de vanilha aqui tá bem suave, cara. Então os dois juntos estão aí, ó, perfeitos. Tem pedaços de chocolate na massa. Tinha sido até então a melhor coisa que eu tinha provado aqui. Uma coisa boa. Depois eu mudei pra aquele Chicken Wrap. Eu achei que foi a melhor coisa que eu provei aqui. E agora mudou de novo. Agora, isso aqui tomou o pódio aí. Tá em primeiro lugar. A melhor coisa que eu provei nesse Mac. Sem dúvida. Caralho. Bissão. Todos os McDonald's do mundo deviam ter isso daqui no cardápio. É muito bom. Isso daqui parece ser um milkshake normal ou um sundae. Mas... Aqui tá no copinho falando que é milkshake, só que ele tem um nome diferentão. Um nome francês. É caramelo aqui embaixo, uma camada de sorvete de baunilha, mais caramelo e um creme por cima. Chantilly com óleo. O que você tá rindo da minha pronúncia de Chantilly, claro? Como é que você fala Chantilly? É Chantilly ou Chantilly? O pessoal fala que eu falo Luguer, Érvore. Você vai agora colocar mais essa no vocabulário deles, me criticando porque eu falo errado? É Chantilly. Não, de fato ele fala Luguer mesmo. Mas eu nunca fiquei perturbando ele com isso porque eu imagino que ele fique chateado. Mas ele tem um sotaque muito pesado, que ele fala tipo esse R mesmo. Tipo carne, tá ligado? Ele fala carne. Quando ele for falar carne. É Chantilly. Sempre foi Chantilly e é Chantilly. Aqui... Caralho, que louco. Chantilly é pica demais. Aqui ó, pedaço... E vou falar a verdade, tá certo ele de não mudar. Vida inteira falando Chantilly, vai ser Chantilly agora, porra. Foda-se. De óleo por cima. Vamos dar uma garfada, uma colherada e tentar pegar um pouquinho de tudo. O caramelo, óleo, o Chantilly é gostoso, só que é muito o mesmo sabor, assim, tudo é muito suave. Não tem... É, essa colherada aí que ele deu aí, que é só sorvete, é uma loucura. Não tem porra nenhuma, tem dois pedacinhos de óleo só. Nada forte de gosto aqui. Até o caramelo, ele não tá tão doce também. Então, assim, esse sorvete junto com o Chantilly tá meio que, sei lá... Ele tá se policiando pra falar Chantilly, pô. Parece uma batida de leite com caramelo e pedaços de óleo. Então, assim, é ok. Não é ruim, mas... Não. Essa daqui... É a 01. O meu coração. Caralho. Pô, não tem jeito, ele tá viciado. E agora que você já viu o nosso menu que a gente pediu, eu vou parar de gravar, porque eu quero comer algumas coisas aqui enquanto ainda tá quentinho. Claro. E é isso. Tem esse direito. A bilança foi boa. Me diz aí nos comentários o que... Porra, o que eu mais gostei foi esse petit gâteau aí que ele falou. Ele fez uma propaganda muito forte dessa brincadeira, né? Se você gostou mais e se você ficou com vontade de provar algum desses itens do menu, o total ali ficou em 310 dirham. Muita comida, então preço justo. McDonald's é assim, né? O preço é mais alto que qualquer outra comida local que você encontra na cidade que você está. E falo com você de novo. Já, já. Tá bom. Aqui atrás de mim está o maior shopping center do Marrocos e o maior da África. E eu tô muito curioso pra saber se lá dentro tem algumas comidas diferentes. Então, bora lá ver se a gente encontra algumas iguarias locais pra provar. Sinergi. Pinergi. Só loja de alto nível, tá? Não é brincadeira não, hein? Não é brincadeira não, hein, meu compadre. Gucci. Rolexada, né? Pra perder a hora, né? A gente tá de bobeira. Pende. Porra, moleque. Só marca, hein? E, pô, vou te falar, lotadão.com, tá? Aí, ó, Samsung. E olha que louco. Caralho, aquário. Tem um aquário com tubarão aqui. Para. Que legal, hein? Tubarão? Te amo. Falcão, te amo. Olha o tanto de atum. O que é o tubarão? Aí, olha aí, pô. E aqui... Pô, mas é um tubarinho, né? Pô, eu tava olhando pra... Como é que eu tava olhando pra esses feixes aqui, tá ligado? Porque eles parecem transparentes. Aí eu olhei porque eu falei, caralho, tubarão. Olha ele ali. E aqui dentro também tem uma mesquita. E o que estamos tentando encontrar agora é a praça de alimentação. Vamos continuar andando, porque o shopping é bem grande. Parece ser um vídeo, né? Vamos ver, qual é o shopping? Achou, quarto andar. É no quarto andar. Que estranho. E muitas das lojas aqui estão fechadas, nos restaurantes. Tem, ó, comida italiana. Aqui tem... E chamam de tacos franceses. O crepe, né? O crepe. Aqui tem comida chinesa. Mas olha o tanto de stand que não... Não tá aberto. Olha aqui. Eu acho que essa parte do shopping, pelo menos, é relativamente nova. Eu não sei se a gente vai encontrar muita comida marroquina aqui, não. Eu acho que vai ser mais cozinha internacional. Porra. Rapaz, pela primeira vez uma praça de alimentação. Não tem nada de interessante pra eu provar e mostrar pra você. Tem muita comida italiana, muita pizza, sanduíche de baguete, coisas assim. Por ser o maior shopping center da África, eu tava esperando uma infinidade de comidas aí de vários países, inclusive... Caralho, decepcionado, mano. Decepcionou, quebrou o clima. Marroquinas. Mas a realidade não é essa. Não tem nada, absolutamente nada marroquino aqui. Nada da culinária local, a não ser a culinária francesa, que também é parte da culinária local. Mas eu já mostrei aqui no canal vídeos provando comidas francesas e eu não quero repetir isso. Então, tô triste, tô decepcionado. Vou continuar andando por aqui e ver se eu acho alguma coisa diferente pra mostrar pra você. E se isso não acontecer, eu falarei com você de novo depois. É, continua, né, irmão? Caralho, cara. Eu achava que eu ia ver um negócio, não vi. E aí, irmão, pra mim acabou meu dia. Valeu, acabou o vídeo. Um abraço. E aí, geral, eu falo, caralho, meu irmão, que porra é essa?